Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Foco Responde, onde eu respondo as dúvidas pessoal aí da nossa comunidade. Se você tiver alguma dúvida que você gostaria que eu respondesse nesse quadro que vai ao ar aos sábados e depois também eu separo as perguntas em pílulas e separo aí que distribuo elas nos dias aí da semana, você pode enviar na quarta-feira lá no nosso Instagram, Terapia Cognitiva Online, segue a gente lá toda quarta-feira eu mando um quadrinho lá de perguntas e respostas, você pode me enviar que eu respondo aqui ou também no nosso canal do YouTube eu faço uma postagem escrita pedindo para me enviar as perguntas ali, as dúvidas pelos comentários. Então se inscreve no canal também, ativa as notificações para que você consiga aí ter essa oportunidade de ter a sua dúvida respondida. Lembrando também que todas as dúvidas que eu estou respondendo em cada episódio estão na descrição desse vídeo, você encontra lá todas as dúvidas que eu vou responder ao mesmo tempo com um timestamp de cada uma, onde você pode clicar e ir direto para a dúvida que você gostaria de escutar, se você não quiser, não tiver paciência ou qualquer coisa assim, de assistir o vídeo inteiro. E também esse conteúdo aqui, ao mesmo tempo que está aos sábados no nosso canal do YouTube, na segunda-feira próxima, depois do sábado, ele está lá no nosso podcast. Então, nas maiores plataformas de podcast, nas melhores plataformas de podcast que você pode encontrar, tem lá o nosso podcast que é Psicólogo Diego Falco, ou FalcoCast, você vai encontrar lá esse conteúdo também, em áudio, para você poder escutar de qualquer maneira, sem precisar ficar vendo o vídeo, sem ser do YouTube, e por aí vai, baixar e por aí vai, ok? Então, sem mais delongas, vamos à primeira pergunta. Como a arte pode ajudar na psicoterapia? Pode ser usada em qualquer abordagem? Bom, a arte pode ser usada na psicoterapia de diversas maneiras. Existe a arteterapia, que é uma teoria, tem toda uma teoria por trás disso e tal, que trabalha justamente, utiliza mesmo da arte para fazer uma terapia e por aí vai. Então, existe essa parte, mas como eu não conheço muito, não saberia dizer muito bem. Mas, digamos que nas outras linhas de terapia, o problema da terapia é o comportamental. Como que a gente poderia utilizar a arte? A gente pode utilizar a arte naquela coisa mais sim de expressar, da pessoa conseguir expressar as suas emoções, seus sentimentos e por aí vai, seus pensamentos também, porque colocando para fora, a partir daquilo, interpretar o que ela fez e tudo mais. Pode usar como uma maneira de expressar aquilo, ou pode usar como uma maneira de ter sensações mais positivas, de talvez estimular a criatividade, de ter um passatempo melhor, de ter momentos de prazer fazendo aquilo naquela hora, de ter uma conquista, uma sensação de conquista quando você conclui ali um projeto, um quadro, conclui ali uma pintura e por aí vai. Então, a arte pode influenciar em diversas maneiras. Ela pode ajudar tanto na maneira da pessoa expressar seus pensamentos, expressar os seus sentimentos, pode ajudar também quando ela está mal, então se ela está triste, se ela está ansiosa ou se ela está com raiva, por exemplo. Através da arte ela consegue, digamos, canalizar, canalizar isso, canalizar essa sensação, esse sentimento e por aí vai, e colocando isso pra fora através da arte, ela consegue se sentir um pouco melhor. Não é à toa que grandes produções, seja um quadro, seja uma música e por aí vai, normalmente tem uma relação muito grande com uma emoção muito forte. Então, uma pessoa que foi traída, um amor perdido, enfim. Ela é mais fácil, fácil da pessoa colocar aquilo pra fora e criar um conteúdo bacana, bacana, tipo, de arte e tal, que ajuda ela e ajuda outras pessoas quando elas também passam por aquilo, quando elas veem aquela obra ou quando elas escutam aquela música e por aí vai. Então, ajuda na ideia, então ela pode ajudar na questão de identificação do que a pessoa está sentindo, do que a pessoa está pensando, pode ajudar na expressão daquilo também, de colocar pra fora, canalizar e se sentir melhor, e também numa ideia de que se você pensar numa parte mais prática, uma pessoa, vamos supor, que nunca pintou na vida, ela pode começar a pintar e aí aquilo traz uma paz, uma tranquilidade pra ela, quando ela vê o trabalho bem feito, ela sente uma conquista, né, olha, fui eu que fiz, então pode trazer isso também. Então, ela pode ajudar em N maneiras, tá? É uma coisa muito positiva, que aí vai depender de cada caso de como usar isso. Agora, se pode usar em qualquer abordagem, eu não saberia dizer. Na terapia cognitiva, dessas maneiras que eu falei, podem ser utilizadas, tem a questão da arteterapia também, que utiliza bastante. Agora, e nas outras terapias, eu não saberia dizer, tá? Porque vai muito de cada um. Por exemplo, eu não sei se isso seria viável na psicanálise, mas, por exemplo, na hora de expressar os sentimentos e tal, talvez funcione, porque tem até, por exemplo, o teste lá do HTP, né, da casa, da árvore e tal, que querendo ou não, você expressa ali através de um desenho e tal. Então, é uma coisa que eu acho que talvez possa usar na maioria das abordagens, mas talvez, mas não acho que seja em todas. Mas eu acho que é uma coisa muito bacana, pode ajudar, sim. Próxima pergunta. Qual tipo de transtorno a TCC não é adequada para tratar? Bom, na realidade, a terapia cognitiva comportamental, ela é recomendada aí para a maioria dos transtornos, se não para todos os transtornos, tá? Se a gente está falando de depressão, transtornos de ansiedade, transtorno bipolar, até mesmo esquizofrenia, transtornos de personalidade, os mais variados transtornos, a terapia cognitiva comportamental pode ajudar. Até mesmo no transtorno do espectro autista, né, com várias técnicas comportamentais, isso pode ajudar também no funcionamento ali do indivíduo. Então, o uso e abuso de drogas, né, de substâncias. Então, a terapia cognitiva comportamental, na realidade, ela é recomendada para todos os tipos de transtornos, qualquer problema. O que que, digamos assim, não seria... Porque, às vezes, ela pode não ajudar. Ela pode não ajudar algumas pessoas que, às vezes, tenham alguma limitação, tá? Que tenham alguma limitação. Limitação, eu falo meio cognitiva mesmo. Por quê? Porque ela é uma terapia muito prática, né? É uma terapia muito prática, onde a pessoa precisa fazer ali, seguir os planos de ação, ela precisa entender o modelo cognitivo, entender o funcionamento, precisa de uma dedicação, as sessões são estruturadas, o tratamento é estruturado e tal. Se a pessoa possui uma dificuldade muito grande disso, ou uma dificuldade de aprendizagem, sabe? Por exemplo, dislexia, sabe? Coisas nesse sentido, aí ela pode, talvez, não ser tão eficiente. E aí pode ser indicado fazer ou um trabalho conjunto aí, com um psicopedagogo e por aí vai, ou focar a fazer só esse trabalho para depois essa pessoa fazer a terapia, ou só fazer com um psicopedagogo aí, vai depender. Enfim, normalmente, pessoas que têm essa dificuldade, uma dificuldade de aprendizado mesmo, a dificuldade de olhar aquilo e entender como funciona a terapia cognitivo-comportamental, a dificuldade de colocar em prática aquilo, porque às vezes não entendeu, e aí o terapeuta tem uma dificuldade de ensinar aquilo também para o paciente, essas pessoas, fica muito mais difícil delas serem ajudadas pela terapia cognitivo-comportamental. Agora, quanto à maioria dos transtornos, ela é recomendada. Eu não consigo pensar aqui, na cabeça, algum transtorno específico que ela não... que ela não seria adequada para tratar. Porque, como eu disse, os transtornos principais, ela é adequada e muito recomendada para tratar. Como eu já falei, transtornos depressivos, ansiedade, abuso e uso de substâncias, até mesmo cisofrenia, transtorno bipolar, transtorno de personalidade. Então, todos esses são... Existem aí os manuais específicos para você tratar esses transtornos. Existem várias pesquisas falando sobre como tratar esses transtornos. então, não saberia dizer se existe algum transtorno específico, porque são muitos transtornos também, se algum transtorno específico que a terapia cognitivo-comportamental não é adequada para tratar. Pelo menos, eu nunca encontrei nada falando sobre isso. E o que eu já vi falando sobre isso, e o que também eu tenho essa experiência no consultório, é as pessoas que têm a dificuldade mesmo na área da aprendizagem. Aí, ela pode ter uma dificuldade maior, porque, como eu disse, a terapia cognitiva é mais prática, então a pessoa precisa entender aquele funcionamento, ela precisa colocar em prática aquilo e tal. Se ela tem essa dificuldade, vai ficar muito mais difícil dela realmente colocar em prática e de melhorar ali o seu problema, o seu transtorno. Então, aí seria indicado, talvez, ir mais para a área psicopedagógica para ela aprender aquilo, aquelas habilidades e tal. E aí, depois voltar, quem sabe, para tratar o seu transtorno. Certo? Próxima pergunta. Como saber se é uma distorção ou irrealidade, sendo eu a pessoa depressiva? Se é real o que eu penso? Bom, isso, né, é feito através, como a gente descobre isso, seja qualquer transtorno que a pessoa tenha, qualquer pensamento que a pessoa tenha, como que a gente faz para saber se é uma distorção, seja uma distorção cognitiva ou erro cognitivo e tal, ou uma irrealidade, como você coloca aqui, ou se não, né, se é uma coisa que é verdade. Através da terapia cognitiva, o que a gente faz é questionamento, tá? É questionar isso, tipo, como saber se é verdade ou não. Questione isso, mas tenta questionar de uma maneira bem realista, né, de pé no chão. E como fazer isso? Buscando evidências. E quando eu falo evidências, não é, por exemplo, assim, ah, mas eu sinto isso, ah, não, eu sinto que meus amigos não gostam de mim, por exemplo. Isso não é uma evidência, né, isso aí é uma emocionalização, né, você ter um sentimento daquilo, um pensamento que seus amigos não gostam de você e você acha que isso é uma evidência, que isso é verdade. Isso não é uma evidência. O que seria uma evidência? Poxa, meus amigos, sei lá, chegaram pra mim e falaram, mas olha, eu não gosto de você, eu não quero você perto de mim, sabe, umas coisas mais assim, que sejam realmente concretos, né, então são coisas concretas, provas concretas, evidências mesmo, fatos que aquele pensamento é verdade. Como fazer então pra você saber se é uma distorção, se é uma realidade ou se é verdade? É isso, é basicamente isso, buscar evidências. Ah, mas às vezes eu não tenho evidência, mas pode ser verdade? Pode, pode ser verdade. Pode ser verdade que seus amigos não gostem de você. Só que se você não tem nenhuma evidência pra, digamos, reforçar isso, pra te dar uma prova concreta daquilo, você não tem como você saber se isso é verdade ou não. E se você não tem como saber se isso é verdade ou não, aí entra na outra questão de tipo, poxa, se eu não sei se isso é verdade ou não, então pra que ficar me preocupando com isso? Deixa eu focar em outras coisas que talvez sejam mais realistas ou deixa eu testar, talvez vamos testar esse pensamento se é verdade. Então eu posso fazer um questionamento ou eu posso testar esses pensamentos, né, testar como? Aí através dos experimentos comportamentais. Poxa, vou então marcar com um monte de amigo, vou fazer meu aniversário e vou marcar com os amigos, chamar os amigos e tal, e vou marcar num dia que eu sei que todo mundo pode, então vou dar umas perguntadas antes se eles vão estar livres e tal, eu sei os dias que eles podem, vou e marco o meu aniversário. Poxa, ninguém veio no meu aniversário, então isso aí foi um experimento comportamental, ninguém veio, às vezes nem deu satisfação daquilo, sabe, uma coisa mais ou menos nesse sentido que talvez, também não é uma evidência super concreta, mas talvez possa significar, pode estar indicando alguma coisa. e aí pode passar para a próxima coisa, chegar para um amigo e falar assim, olha, você não gosta de mim? Tipo, qual é que é? O que está acontecendo? Qualquer coisa nesse sentido. É isso que eu estou falando nesse caso específico, né, a pessoa não gostar e tal. Então assim, como saber se é uma distorção, uma realidade? Inicialmente, questionar, questionar as evidências, questiona aquela, avalia aquele pensamento e busca as evidências que são a favor daquele pensamento e as evidências que são contra esse pensamento. Novamente, evidências, coisas concretas, que se você realmente provasse lá no tribunal, chegasse lá numa audiência, olha, aqui eu tenho essas provas que o juiz olhar, não, realmente concordo com isso daí, é verdade. Se você não tem nenhuma evidência, teste, teste através de comportamentos, de experimentos comportamentais e fique ali em observação desses experimentos comportamentais para você ter aí as suas evidências, para você trazer essas evidências em favor ou contra o seu pensamento e aí você vai saber se é verdade ou não. E, bom, é basicamente isso, sendo você a pessoa depressiva é do mesmo jeito, você sendo depressiva, você sendo ansiosa, é isso que você tem que fazer, tá, buscar essas evidências. Como você, digamos assim, se você, na realidade, estivesse fazendo uma terapia, o ideal, na realidade, seria que você estivesse fazendo uma terapia, um tratamento, por quê? Porque muitas vezes quando nós somos, a pessoa ansiosa, nós somos a pessoa depressiva, é muito mais difícil da gente fazer esse questionamento sem um viés, sem ter essa emocionalização, como eu disse, não, mas eu sei que ele não gosta de mim, porque eu sinto que é muito forte, porque é muito forte aquela emoção e aquilo, tipo, enviesa muito, né, o nosso pensamento, então, distorce mais ainda aquele pensamento, prejudica ainda mais, fica muito mais difícil a gente achar as evidências. Agora, isso inicialmente, quando a gente aprende sua habilidade, fica mais fácil, tá, mas inicialmente, quando a gente não tem essa facilidade de fazer isso ainda, uma terapia pode ajudar, porque uma pessoa de fora, ela vai fazer os questionamentos corretos, vai fazer outros questionamentos e tal, e vai te direcionando até que você chegue na conclusão mais, mais adequada daquilo, então ela tem, porque ela tem uma visão mais, é de fora, uma visão mais fria daquela situação, então ela vai te ajudar mais nesse direcionamento, porque você sozinha, por estar muito com uma emoção muito forte, vai ser muito mais difícil, é possível, é possível, mas pode ser um pouco mais difícil, por isso que é tão recomendado aí a terapia que alguém é de fora, que vai conseguir direcionar você para um melhor resultado. Próxima pergunta, quais as suas dicas para quem está na faculdade e quer se especializar em TCC? Bom, as dicas que eu dou é sempre as mesmas dicas, que é estudar, não tem outra coisa a se fazer, se você ainda está na faculdade, o que eu diria para você é isso, estude, estude, então assim, já leia os livros, mesmo que os professores ainda não começarem, mesmo que você ainda não está tendo essa aula ou os professores não falaram nada e tal, já leia, leia o livro básico da terapia contínuo-comportamental, que é o da Judith Beck, que é a terapia contínuo-comportamental é teoria e prática, leia o Aprendendo a Terapia Contínuo-Comportamental do Jesse Wright, que tem até já um vídeo com ele fazendo role plays de sessões, então dramatizações de sessões, que isso pode ajudar também, pode ser bacana, você já saber como as sessões funcionam, faça cursos, tem o outro livro também, o A Mente Vem Sendo Humor, que é um livro mais para pessoas em geral, mas que pode ajudar também você a ter um direcionamento, um entendimento maior da terapia cognitiva, faça cursos também, veja vídeos na internet, seja gratuito, seja não, para poder te ajudar, e também, às vezes, você pode ir participando de eventos de terapia cognitiva-comportamental, se for, porque a maioria dos eventos, se for uma possibilidade para você, muitos eventos têm até desconto para estudantes, por aí vai, então é isso que eu aconselho você, às vezes, já ir tendo a prática, a prática não é a prática de atendimento, mas a prática de fazer os estudos, a prática de buscar artigos científicos, tem até um vídeo que eu lancei mesmo essa semana, falando sobre como pesquisar artigos científicos, então é um vídeo que pode te ajudar nisso, e participar de eventos, então, para quem está na faculdade, e quer se especializar em terapia cognitiva-comportamental, é isso que eu falaria para você, para alguém que já saiu da faculdade, seria a mesma coisa, e ter um plus aí, seria você já começar o atendimento, então, se você está na faculdade, você faz tudo isso, busca os estudos, ver coisas, participar de eventos e tal, e se você sair da faculdade, aí você continua fazendo a mesma coisa, e acrescenta aí o atendimento, começar a atender já, porque isso na prática vai te ajudar muito mais, certo? e claro, sentir a necessidade de fazer uma supervisão, isso pode ajudar também, no caso também, lógico, depois que você sair da faculdade, dentro da faculdade, é isso que eu diria para você. Próxima pergunta, o que mais te atraiu na TSC? O que mais me atraiu na terapia cognitiva-comportamental é o pensamento mais prático, e mais, digamos, pé no chão, porque as outras, pelo menos, do pouco contato que eu tive com as outras teorias, como eu já falei aqui várias vezes, a minha, quando eu me formei na faculdade, a teoria que eu trabalhei na clínica durante a faculdade, nos atendimentos clínicos lá, e quando eu saí, eu comecei a atender também aqui no consultório, era a psicanálise de Lacan, a psicanálise lacaniana, e era uma coisa assim, muito, não sei, pra mim, não é uma coisa muito prática, não é uma coisa muito prática, é muito teórico, e tinha algumas coisas assim, que pra mim, eles tentavam explicar de uma maneira um pouco mais, mais clara, mas não conseguia, porque na questão do Lacan mesmo, tinha algumas fórmulas pra tentar explicar algumas coisas e tal, mas mesmo assim, não fazia muito sentido pra mim, sabe, era uma coisa muito, ao meu ver, meio bizarro, assim, então, pra mim, nunca encaixou muito bem essa questão, sabe, a ideia, por exemplo, de algumas linhas de psicanálise, falar da questão do bebê, né, não, porque o bebê quer destruir o seio da mãe, né, é o seio mal, é o seio bom, são coisas assim, muito, muito abstratas, né, pra mim, são coisas muito abstratas, que pode, que pra mim é interessante, tá, eu acho interessante, mas interessante mais como uma filosofia, então, e eu gosto de filosofia, né, então, assim, pra mim é interessante na parte filosófica, tanto é que eu gosto bastante da parte de psicanálise do Freud, daqueles textos, né, do, Totem e Tabu, do, o mal-estar na civilização, né, todos esses, todos esses textos mais, realmente, sobre a sociedade, tal, isso eu acho muito bacana, acho bacana as coisas de Jung, também, que partiu da psicanálise, mas aí tornou a terapia analítica, né, mas eu acho bacana também, muitas coisas de Jung, do arquétipo, enfim, mas são coisas bem, assim, mais abstratas, que, que entra pra mim, na visão muito mais filosófica, e na questão prática mesmo, do atendimento ali, no consultório, é uma coisa que, poxa, pra mim falta, pra mim falta coisa, tá, novamente, opinião pessoal, né, se alguém tem aí, que a pergunta aí é, porque é o que me atraiu na terapia cognitiva comportamental, e na terapia cognitiva não, ela é, a teoria, ela é muito bem, assim, exemplificada, ela é muito prática, né, tipo, você, você explicando a teoria da terapia cognitiva comportamental, quando você consegue explicar bem, e a pessoa tem a capacidade pra isso também, ela entende, é simples, né, faz sentido pra ela, faz sentido pra mim também, é, a aplicação, a prática dela faz sentido, tem resultados, tem várias pesquisas que demonstram isso, é, é, é uma das mais pesquisadas, é a mais científica possível, ela e a comportamental, né, então, é isso que me atraiu mais na terapia cognitiva comportamental, e em segundo plano, outra coisa também que fez me atrair mais, é que quando tá relacionada pros canais, o que a gente mais vê, são aquelas pessoas mais cisudas, né, muito sim, sérias, e tem uns comportamentos meio assim, tem muitas regras, muitas restrições, e tal, porque por mais que eu, é, goste de regras, acho que regras são importantes e tal, eu não gosto muito de regras que tentam, com, controlar quem eu sou, tá, tipo, você não pode agir de tal maneira, você não pode, falar um bom dia para o paciente, você não pode falar, olá, tudo bem, sabe, uma coisa assim, olá, tudo bem, tipo, nossa, não tô bem, como assim, eu não tô bem, eu tô aqui, se eu tô aqui, eu não tô bem, sabe, uma coisa assim, poxa, é só um tudo bem, né, não tô, não tem nenhum problema nisso, falar, ô, tudo bem, aí, como você tá, sabe, então assim, é uma coisa onde, com essas restrições muito grandes, né, onde, tipo, quem eu sou, eu tenho que ser diferente, vou ter que ser mais assim, não posso falar isso, não, tal, isso aí, é uma coisa que, em segunda parte, em segundo plano, é uma outra coisa que me fez interessar muito mais pela terapia cultivo comportamental, que apesar de ter as regras, no sentido da gente ter a estrutura dela, do tratamento, isso é justamente para melhorar o paciente, né, e mesmo assim, eu posso ser o mesmo, eu posso fazer algumas adaptações e tal, na ordem das coisas e tal, então, não tem problema nenhum isso, eu me senti muito mais livre para ser quem eu sou, para poder trabalhar, para trabalhar, para usar minha criatividade, usar todas essas coisas, que na terapia cultivo comportamental ajuda muito, isso, a questão da criatividade, ter pensamento rápido com isso, e enquanto na psicanálise, qualquer, e nessa linha, por mais que você pense em coisas e tal, você, né, às vezes tem que ficar quieto e deixar falar, isso, me sentia muito preso, então tem essas duas coisas, a questão da praticidade da TCC, a teoria, me encantar mais, e na parte também de quem eu sou, na questão de não me restringir muito como pessoa, certo, então é por isso, é isso que me atraiu mais na terapia cultivo comportamental, vocês aí, independente da linha que vocês seguem, vocês preferem, seja psicanálise, seja psicodrama, seja comportamental, seja terapia cognitiva, seja gestalt, comenta aí embaixo, se você estiver vendo esse vídeo, o que te atraiu na sua terapia, tá, e lembra, que é minha opinião aqui, tá, baseado nas minhas experiências, nas minhas vivências, se eu não, se for muito, é diferente do que você pensa e tal, não precisa de ataque, não precisa de nada, certo, Então, próxima pergunta, devo começar a ler qual livro de terapia cognitivo comportamental? Bom, o livro básico para começar a ler, é o livro da Judith Beck, que é o Terapia Cognitivo Comportamental, Teoria e Prática, esse é o primeiro que você poderia começar a ler, mas tem um outro livro, que eu gosto de aconselhar bastante, que é o Aprendendo a Terapia Cognitivo Comportamental, do Jesse Wright, esse livro eu acho muito bacana, porque, até mesmo se você ler os dois juntos, então pode ser uma coisa diferente, porque você vai ver maneiras diferentes de falar sobre alguma coisa e tal, então pode te acrescentar ainda mais sobre aquele assunto, você ir vendo maneiras diferentes de enxergar, porque às vezes, se um falou uma coisa que você não entendeu muito bem, no outro você vai ver, você pode entender melhor, isso pode ser bacana, e também no do Jesse Wright, no Aprendendo a Terapia Cognitivo Comportamental, vem um CD com aulas, com vídeos, com vídeos dele atendendo, dele fazendo atendimentos de dramatizações, que isso pode ser muito benéfico, que você vê ali na prática, como ele pode fazer, então, eu acho que o livro que você deve começar a ver, ler, é o da Judith, mas se possível, complemente também com esse, o Aprendendo a Terapia Cognitivo Comportamental, do Jesse Wright, vou colocar na descrição do vídeo, desse vídeo aqui, os links, para esses livros, para você poder dar uma olhada, e também aparecer aqui na tela, a imagem, a capinha dos livros, para você poder também, saber de quais livros eu estou falando, próxima pergunta, existe tratamento eficaz para parafilias? Bom, as parafilias, a gente pode entrar aí, como se fosse na ideia do impulso, então a pessoa ter o impulso, para ter aquele comportamento, aquela questão daquela vontade, tudo mais, existe o tratamento eficaz, seria no controle do impulso, então não é muito diferente, de uma pessoa, que tem uma compulsão, às vezes, alimentar, e por aí vai, então, o uso de drogas, e tal, então existe tratamento, existe, não é uma coisa fácil, porque vai ter que tratar, todas as questões, das crenças da pessoa, das vontades, quando a gente fala de vontade, principalmente sexual, é uma coisa difícil, de ser controlada, não é fácil, porque é uma coisa muito, da natureza, como que nem o exemplo, que eu dei da questão de drogas, drogas, na realidade, não é uma coisa da natureza, é uma coisa que você trouxe aí, de fora, no seu corpo, e criou essa dependência, essa vontade, esse impulso e tal, agora, uma questão sexual, a gente, é uma coisa muito mais, que vem muito mais, de dentro de você, então a gente trata, trabalharia, por exemplo, talvez tentar entender, porquê, tem essas vontades, tal, mas talvez não seja, tão relevante, porquê, mas enfim, a gente poderia trabalhar isso, essa questão do porquê, depois trabalhar, as consequências, de fazer, porque o problema, maior, não é até o pensamento, o pensamento, não mata ninguém, o pensamento, não machuca ninguém, nem a própria pessoa, nem outras pessoas, o que machuca, o que é o problema, são os comportamentos, que atrapalham ela, na vida, poxa, na vida ali, do social e tal, o problema dos pensamentos, é que às vezes, ela fica muito focada, naquilo, ela atrapalha no dia a dia, então é, você ia trabalhar, daí ela aprender a desfocar, focar em outras coisas, se distrair, e talvez canalizar, essa energia, para outra coisa, por exemplo, às vezes, uma simples atividade, uma simples atividade física, enquanto ela está sentindo, aquela vontade, pode ajudar ela, liberar e se sentir, mais tranquila, para isso, então, é tentar entender, os pensamentos, trabalhar com esses pensamentos, aprender a, direcionar esses pensamentos, não sofrer também, muito, por ter esses pensamentos, porque muito, parte do problema, pode ser isso também, a pessoa tem esses pensamentos, ela fala, não, mas não quero ser assim, não gostar, não quero e tal, e sofrer, por isso, aprender a aceitar, que esses pensamentos estão ali, aprender a aceitar, que isso existe, só, e aprender ao mesmo tempo, também, a desviar o foco, desses pensamentos, desviar para outras coisas, que sejam mais funcionais, que sejam mais produtivas e tal, com o tempo, a pessoa vai conquistando aquilo, conseguindo fazer isso, ela vai se sentindo mais forte, para fazer aquilo, e aí vai ficando mais fácil, a mesma coisa do comportamento, conforme ela vai, não tendo aquele comportamento, seja procurando coisas online, ou até mesmo pessoas, quando ela vai não tendo aquilo, e vê o resultado positivo, de não ter aquilo, poxa, eu estou conseguindo e tal, melhora os relacionamentos, às vezes, enfim, qualquer coisa assim, ela vai se sentir melhor também, então assim, não é um tratamento, de cura, não vai ter uma cura, para isso, onde a pessoa simplesmente vai, nossa, nunca mais, vou ser assim, então estou curado, isso não é verdade, porque, para ela ter, todos esses transtornos, digamos assim, tem uma história muito grande, por trás disso, é uma coisa que está muito dentro, a gente pode até considerar, bem comparável, com um transtorno de personalidade, mas a pessoa pode aprender, a lidar melhor, com seus pensamentos, disfuncionais, que levam ao comportamento, e também a evitar, aquele comportamento, ter respostas mais, respostas melhores, respostas mais funcionais, aos pensamentos, para que ela não se prejudique, para que ela não sofra, para que ela não se prejudique, em qualquer área da vida dela, prejudique também a sociedade, e por aí vai, espero ter respondido, a sua pergunta, mas se existe tratamento, existe tratamento nisso, é um tratamento, onde a pessoa, é uma manutenção, que a pessoa vai tendo, e vai ter que ter, para a vida inteira, para realmente, conseguir controlar isso, e viver bem, de uma maneira mais, funcional, não existe a cura, mas existe, para a pessoa se sentir, um pouquinho melhor, próxima pergunta, como a TCC, trabalha com pessoas, com déficit de atenção, bom, isso depende bastante, depende do nível, do déficit de atenção, da pessoa e tal, e das, digamos, do principal prejuízo, que ela tem, com esse déficit de atenção, inicialmente, a gente sempre vai fazer, o trabalho juntamente, com pessoas, às vezes, relacionadas, com neurologistas, que vão passar medicação, ou psiquiatra, com às vezes, também pedagogos, psicopedagogos, que vão ajudar, a pessoa e tal, e como a gente, pode ajudar, no déficit de atenção, primeiramente, a gente pode ajudar, na questão do foco, uma coisa do, o mindfulness, por exemplo, pode ajudar bastante, com isso, porque a ideia do mindfulness, uma das coisas, é a questão da âncora, a pessoa está ali, concentrada naquela respiração, concentrada naquela atividade, que ela está fazendo, e ela se desviar, desviar a atenção, desviar o foco, e voltar, trazer de volta, para aqui, pessoas sem déficit de atenção, já tem essa atenção, muito ruim, e o mindfulness, ajuda bastante, ela aprender, a ter mais foco, mais concentração, pessoas com déficit de atenção, também podem se beneficiar, com isso, não vai ter, o resultado tão bom, como uma pessoa, sem o déficit, mas, vai ter um resultado, mais positivo com isso, então, isso é uma coisa, que a gente já pode fazer, é a questão de treinar, essa habilidade, de você perceber, que você desviou, e voltar ao foco, onde você está, não é, nunca desfocar, não é isso, mas, aí você consegue perceber, e voltar antes, de não se deixar, levar por tanto tempo, assim, focando em outra coisa, então, essa é uma coisa, que a gente pode fazer, outra coisa, que a gente pode fazer, é trabalhar com o ambiente, daquela pessoa, porque, dependendo, assim, como eu disse, nós, pessoas sem o déficit de atenção, elas já, elas já, tem muitos estímulos, né, então, ela está ali para estudar, daí tem o celular, tem o computador, tem muito estímulo para ela, às vezes sonoro, estímulo visual, né, sonoro, visual, enfim, que pode atrapalhar ainda mais isso, né, porque ela, ela é fácil, ela desviar a atenção, e focar em outra coisa, então, trabalhar o ambiente, também, pode ser muito benéfico, onde a pessoa, aí, eu lembro disso, até mesmo na, na pós, na, na especialização, onde a, a professora, que foi falar sobre isso, ela ia na casa, né, no caso, ela ia na casa do paciente, e via lá o ambiente do estudo dele, e tal, e ajudava ele a organizar, então, organizava caixas, com etiquetas, para, né, não perder as coisas, e por aí vai, e organizava também o ambiente, onde a pessoa, vai estudar, onde ela vai fazer as suas coisas, para que tenha o mínimo de distrações, possíveis, né, então, isso é uma outra coisa que a gente pode fazer, então, a gente pode trabalhar a questão desse treino aí, dar atenção, opa, estou distraído, e foco aqui, ou a gente pode trabalhar também essa questão do ambiente, e outra coisa também, que pode ser interessante trabalhar, é trabalhar a parte da aceitação, né, da pessoa ter, aí, se ela realmente tem, né, o déficit de atenção, por quê? Porque uma pessoa que não tem, que tem o déficit de atenção, muitas vezes, ela sofre com isso, né, então, ela sofre com isso, no sentido de, poxa, eu sou, não sei, né, eu sou menos que os outros, eu sou incapaz, eu não, eu não vou conseguir melhorar, eu nunca vou conseguir superar isso, sabe, então, os pensamentos que ela tem sobre isso também, né, dela ter esse déficit de atenção, dela entender, dela achar que ela é menos que os outros por conta disso, qualquer coisa assim, ao invés de entender que, poxa, ela tem um transtorno só, né, tipo, não é uma coisa que, que é um transtorno que tem, digamos assim, um tratamento, né, um trabalho para ser feito com isso, para ela melhorar, ela pode tomar uma medicação que ajuda também na sua atenção e tal, existem soluções, né, não é uma coisa sem solução, enfim, então, ela, ela aprender a aceitar o que ela tem, e trabalhar com esses pensamentos que deixam ela muito mal, porque isso só vai piorar, né, se ela fica muito chateada por conta disso e tal, só piora a sua atenção, né, porque a gente sabe que uma pessoa depressiva é uma pessoa ansiosa, a atenção básica dela, a concentração dela é, é muito ruim, né, então, se ela já é uma pessoa que tem o déficit de atenção, e ela ainda, às vezes, alimenta pensamentos que prejudicam ainda mais a sua atenção, as suas funções cognitivas, só vai prejudicar, então, a gente trabalharia também esses pensamentos que poderiam aí, tá, gerando aí mais ansiedade, alguma tristeza, alguma depressão e por aí vai, que aí podem estar atrapalhando também, tá certo? Então, assim seria uma maneira que a terapia cognitivo-confortamental pode trabalhar com pessoas com déficit de atenção. Próxima pergunta, boa noite, por que é tão complicado os pacientes entenderem a TCC? Atendo pacientes de convênio de 100%, somente 10% conseguem falar dos pensamentos automáticos. Utilize o baralho das emoções, escala de back e vídeos para psicoeducar. Bom, essa ideia de usar os baralhos, as escalas, também os vídeos para psicoeducar é muito positivo, né? Vídeos, assim, é sempre benéfico, né? Para a pessoa aprender mais e tal. O vídeo pode explicar de um jeito diferente de que você, como terapeuta, está explicando e a pessoa pode entender mais e tal. Então, isso é muito benéfico. Agora, a ideia de não conseguem falar, 10% conseguem falar dos pensamentos automáticos. Primeiro, primeiramente a gente tem que ver se realmente a pessoa não consegue falar, ou às vezes ela ainda não se sente à vontade de falar, ou às vezes ela descarta muitos pensamentos, como assim, ela tem lá o pensamento, ela sabe qual o pensamento que é, mas ela considera que o pensamento, não, isso não é esse pensamento que ela quer saber, não é esse pensamento que o terapeuta quer saber. Então, ele descarta, tipo, um pensamento que seria, às vezes, o pensamento ideal. Se o pensamento, assim, ah, eu sou burra, não é esse o pensamento que ela acha que ela tem que falar, ela acha que ela tem que falar, então, às vezes, a ideia também, de que qual o pensamento ela tem que falar, dela não entender, que ela é o primeiro pensamento que aparece na cabeça dela mesmo, e não importa a qualidade, não existe uma qualidade de pensamento, não importa qual o pensamento que é, pode ser qualquer pensamento, qualquer pensamento mesmo, por mais besta que pareça esse pensamento. Então, às vezes, a pessoa também tem essa dificuldade de entender isso, às vezes, não é que ela não entendeu a terapia cognitiva, a terapia cognitiva comportamental, o funcionamento completo, às vezes, ela não está, ela não entendeu que os pensamentos podem ser qualquer um, então, isso pode ser isso. Agora, se é mais difícil de entender, eu acho que a gente, talvez, a gente se cobra muito também como terapeuta, né, porque vamos pensar nas outras formas de terapia, você, se você fosse explicar, por exemplo, o funcionamento, da psicanálise para um paciente, que normalmente, os psicólogos de psicanálise, enfim, eles não explicam o funcionamento da psicanálise, mas se você fosse explicar toda a ideia do inconsciente, da repressão, da questão da sexualidade, da questão, sei lá, fase anal, fase oral, enfim, todas as coisas, se você fosse explicar essas coisas para o paciente, ele ia ficar também assim, o que? né, mas o que isso tem a ver com o meu problema, né, isso é uma coisa assim, bem mais difícil ainda deles entenderem aquilo, né, isso eu acho que para qualquer outra linha de terapias que não seja a comportamental e a TCC, porque é muito mais pé no chão, entre aspas, então é muito mais prático, né, comparando com as outras formas de terapia, ela é mais simples da pessoa entender, né, isso eu acho que é, pelo menos isso é a minha experiência, a experiência que eu vejo, quando até mesmo com os vídeos, né, eu soltando os vídeos, eu vejo que as pessoas entendem muito mais do que na questão da psicanálise, porque muitas coisas da psicanálise, por exemplo, às vezes é a interpretação de cada um, aí eles ficam lá brigando, então, não, é isso que quer dizer, não, é isso daqui que quer dizer, né, então, né, enquanto na terapia cognitiva, não, é isso, é isso, né, não tem muito, muito drama em volta disso, né, mas, sim, algumas pessoas podem ter dificuldade de ver isso, e o que que eu vejo? As pessoas que têm mais dificuldade de fazer isso são as pessoas que são menos práticas, as pessoas que são menos práticas, as pessoas que gostam muito de, né, de, de, de não, às vezes não resolve, são pessoas que têm uma dificuldade muito maior de resolver problemas, né, por isso que, tipo assim, a terapia cognitiva para pessoas que vão, às vezes trabalham com, é engenharia, né, engenheiros, trabalham com essa área, assim, de exatos, para elas é muito mais fácil delas entender o funcionamento da terapia cognitiva comportamental, do que para outras pessoas, outros tipos de pessoas, pessoas um pouco mais, é, emotivas, e por aí vai, né, e pessoas que têm uma dificuldade, também, eu acho, cognitiva mesmo, né, de inteligência, né, vamos dizer assim, né, na questão do, do, do QI mesmo, às vezes ser mais baixa, elas podem também ter uma dificuldade um pouco maior para entender o funcionamento, porque é uma coisa muito mais prática, né, de ensinar mesmo, né, olha, é isso, é isso, é isso, é isso, às vezes demora mais mesmo para ela entender esse funcionamento, né, o que eu diria para você é isso, né, não tem muito além, né, para falar disso, eu acho que é muito mais uma dificuldade, pode ser uma dificuldade do terapeuta, né, do terapeuta estar explicando, então às vezes você pode avaliar aí, uma maneira diferente de você explicar, talvez trazer mais exemplos, né, talvez trazer mais exemplos, uma coisa você, é, usar a ideia dos pensamentos quentes, né, que é tipo quando o paciente, muda a sua emoção durante a sessão, né, fica mais, você vê, você percebe que ele está mais triste, ou ansioso, ou com raiva e tal, e aí você perguntar ali naquele momento, qual o pensamento, o que está passando na sua cabeça agora, fala qualquer coisa, não importa, né, tipo, isso pode ajudar ele a ir aprendendo essa habilidade, então é uma coisa mais ou menos nesse sentido, então o que eu percebo é isso, né, pessoas que têm mais dificuldade, são as pessoas que às vezes têm um problema aí, uma dificuldade mesmo, cognitiva, de às vezes aprendizagem, uma pessoa tem uma questão mesmo da inteligência e tal, ou a pessoa ainda não entendeu que é qualquer coisa mesmo, qualquer pensamento, e por aí vai, e às vezes ela fica muito tímida também, de falar sobre aquilo, de falar aqueles pensamentos, e por aí vai, tá, e que normalmente eu gosto de aconselhar para as pessoas, quando elas têm essas dúvidas assim, é realmente é o uso mesmo dos baralhos, né, por exemplo, existem alguns baralhos, por exemplo, para ensinar o modelo cognitivo, por exemplo, ensinar tanto para crianças, quanto para adultos, e aí esse baralho de modelo cognitivo pode ajudar às vezes justamente nisso, para essas pessoas que têm essa dificuldade um pouco maior, às vezes precisam de um ensinamento maior, e aí você tem que ter paciência, tá, então você tenha paciência que isso realmente pode acontecer, vai dificultar o trabalho, vai, mas eu não acho que é uma coisa, tipo, da terapia cognitiva, tá, não é um problema da terapia cognitiva, ah, elas têm mais dificuldade de entender a TCC, não é isso, é uma, porque como eu disse, se você for explicar qualquer outra linha de terapia, acho muito difícil também a pessoa, entender, né, o funcionamento daquela terapia, daquela teoria, e por aí vai, acho que a TCC na realidade é muito mais fácil de entender do que as outras, mas mesmo assim existem pessoas que vão ter uma dificuldade maior mesmo de entendimento, seja uma questão de cognição mesmo, da questão da inteligência, como eu disse, do QI, enfim, existem pessoas que têm níveis menores aí, tem pessoas que às vezes não são tão práticas, às vezes não aprenderam essa questão de resolução de problemas, do raciocínio e por aí vai, pessoas muito emotivas, que às vezes a emoção é muito forte, e às vezes o foco é na emoção, e às vezes não fica na dificuldade mesmo de entender o pensamento, e aí até quando você pergunta o que pensou, ela fala uma emoção, então às vezes tem essa dificuldade, aí vai o processo de ensinar isso, essa diferença de pensamento e emoção, e por aí vai, então, tem N situações, e também, claro, às vezes pode ser também culpa do terapeuta, de às vezes não estar explicando da melhor maneira possível para aquele cliente, aí é tentar variar um pouco como você explica isso, talvez buscar mais baralhos, baralho aí da questão do modelo cognitivo, de como explicar o modelo cognitivo, e por aí vai, que às vezes pode ajudar, porque como às vezes é muito direcionado para criança, é muito mais fácil um adulto, às vezes que até mesmo tem uma limitação, desse adulto conseguir entender, de conseguir ver isso, e perceber, entender o funcionamento, e por aí vai, como é direcionado para criança, às vezes é mais fácil para ele entender isso também, tá certo? Então é isso que eu digo para você, e que bom que você utiliza vídeos, essas coisas para se educar. Mas não encane muito com isso, achando que a TC é difícil de explicar, porque como eu disse, para as outras teorias, elas não são fáceis de explicar também. Bom, e a última pergunta de hoje. Boa noite. Por que coisas corriqueiras do dia a dia, tão simples para uns, se tornam um bicho de sete cabeças para outros? A TC pode ajudar nesses casos? Desde já, obrigada. Bom, isso é, basicamente, totalmente, a terapia cognitivo comportamental, que é a ideia aí das crenças, né? Porque para umas pessoas, o mundo funciona de um jeito, para outras pessoas, o mundo funciona de outra maneira. vai dependendo da experiência de cada um. Então, cada um tem as suas experiências de vida aí, o que que, sei lá, o jeito do pai, o jeito da mãe, o que que eles foram ensinados, por aí vai. Todas as experiências da vida dela, experiências positivas, experiências negativas, vão formando as crenças, as crenças de cada um. Quando elas têm essas crenças, elas vão reforçando essas crenças também, com as suas próximas experiências, e aí elas vão criando maneiras diferentes de enfrentar o mundo, de enxergar as coisas do mundo. Então, tem umas pessoas que têm uma facilidade muito grande de resolver problemas. Então, surge um problema ali, que nem coisa do dia a dia. Nossa, tem um trabalho para fazer na faculdade. Alguma pessoa vai parar e falar assim, opa, beleza, então vamos, vamos pesquisar o trabalho. Então, vamos separar. Então, primeiro eu vou pesquisar, depois eu vou escrever ali um esboço, depois eu vou partir para a parte realmente de escrever, depois finalizar, revisar, ponto, acabou. Outra pessoa vai falar assim, ai meu Deus, um trabalho na faculdade, o que eu vou fazer? Eu não sei fazer, como faço, ou não, e vai ficar nisso. Então, isso vai depender da pessoa, da habilidade, às vezes, dela de resolver o problema. O que eu costumo falar, é assim, por exemplo, vamos supor que você quer aprender um violão, tocar violão. Existem pessoas que simplesmente tem o dom para isso. Aquela pessoa que, se ela começa ali a tocar, ela já vai aprender muito fácil e tal, às vezes ela já sabe fazer aquilo lá sem ter aprendido, às vezes só vendo alguém tocando ou qualquer coisa assim. Tem essa pessoa que tem esse dom. Agora, quer dizer que a outra pessoa que não tem esse dom, ela não consegue aprender? Não, não quer dizer isso. Ela pode aprender, e pode ser muito boa por sinal, mas vai levar mais tempo para aquilo, porque ela não tem esse dom, ela não tem essa coisa. já dentro dela. Então, ela vai precisar aprender aquilo. Então, basicamente, é porque coisas com riqueza do dia a dia, tão simples para um, se torna um bicho de sete cabeças para os outros. Vai da crença da pessoa, e de como ela fortaleceu essas crenças. Se ela se vê como uma pessoa capaz, por exemplo, ela vai fazer aquilo com muito mais facilidade. Ela, não, vou lá, vamos correr atrás. Mesmo que não dê certo, ela vai correr atrás. Se ela se acha uma pessoa incapaz, se ela tem uma crença de ser incapaz, uma coisa simples, para ela se torna, ai meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso. E aí, sofre muito com isso. E, se, é, é basicamente isso. Então, essa é a questão da crença. E se a terapia cognitiva pode ajudar nesse caso, pode justamente, fazendo esse processo, de ensinar a resolução de problemas. A gente ensina e trabalha justamente a ideia da pessoa aprender a resolver problemas, resolver as coisas do dia a dia, e também com a reestruturação cognitiva dela, quando ela tem esses pensamentos muito tipo, ai, não vou dar conta, não vou conseguir, não vai dar certo, que isso às vezes atrapalha muito e causa um desespero para ela. Trabalhar em cima desses pensamentos também, fazendo a reestruturação cognitiva, que a gente chama, para ela ter pensamentos mais funcionais, que ajudam ela ai, a, né, ter comportamentos mais funcionais, que tenham um resultado melhor para ela. Tá certo? É isso. Então, bom, pessoal, por hoje é isso, essas são as perguntas de hoje. Lembrando, se você tiver alguma dúvida que você gostaria, eu respondesse nesse quadro, na quarta-feira, lá no nosso Instagram, Terapia Cognitiva Online, eu lanço lá um padrinho de perguntas, você pode me enviar por lá, ou também, aqui no nosso canal do YouTube, aqui se você estiver vendo no YouTube, se você estiver vendo no podcast, é lá no nosso canal do YouTube, você pode ver também, eu faço uma postagem escrita, onde o pessoal me manda lá nos comentários, toda quarta-feira, toda semana, quarta-feira, eu faço isso. Então, se você tiver alguma dúvida que você gostaria que eu respondesse, é só enviar por lá. Se você gostou desse vídeo, dê um gostei, se você não gostou, dê um não gostei, deixe um comentário sobre qualquer coisa que você quiser, e também compartilhe esse vídeo com algumas pessoas, que você acha que pode usufruir de alguma maneira, sobre esse conteúdo. Lembrando também de se inscrever no canal, e clica no sininho para receber as notificações, toda vez que um vídeo novo for ao ar, e também, novamente, dê um gostei, para ajudar a gente aqui no canal, e lembrando que nós temos aí três vídeos por semana, nós temos um vídeo na terça, um vídeo na quinta, e um vídeo no sábado, que é esse vídeo aqui, ao mesmo tempo que todo dia, na realidade, tem mais um vídeo, que é as pílulas das perguntas desse quadro, que eu coloco lá também, então todo vídeo, todo dia tem vídeo, tem vídeo novo no canal, então, se você é estudante de psicologia, se você gosta de psicologia, se você é uma pessoa que tem algum transtorno, que tem alguma dificuldade, que você gostaria de responder, confere lá no nosso canal, quem tem muitos vídeos, muito conteúdo para você, que pode ajudar na sua vida, que pode ajudar na sua faculdade, na sua profissão, enfim, em qualquer coisa que você quiser, certo? Então, muito obrigado, e até mais! e até mais!